Para a celebração deste casamento, meus irmãos e irmãs, felizes aqui nos reunimos na casa do Senhor, no dia em que estes nossos amigos, Tales e Renata, resolveram estabelecer o seu novo lar. E hoje, sobretudo, vocês dois escrevem mais um capítulo da vida de cada um de vocês, só que hoje é de uma forma muito mais especial, porque vocês escrevem juntos esse novo passo, essa nova etapa que começa agora, mas que vocês saibam que este momento não é um ponto de chegada, mas sim é um novo ponto de partida. Vocês começaram lá atrás, caminharam até aqui e daqui para frente vocês vão caminhar ainda mais e muito melhor. O que é isso? Oh, 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 oh. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL